Essa semana que passou, eu estava com um grupo de pessoas, eu e minha esposa estávamos com um grupo de casais, na realidade, e surgiu o papo sobre sono, sobre dormir, e na mesa tinha gente que batia na cama e acordava só no dia seguinte. Na mesa também tinha gente que pegava no sono, acordava 3, 4 horas da manhã e depois, ó, difícil pra dormir. E também, na mesa, tinha gente que pegava no sono e acordava uma vez à noite pra fazer pipi. E esse... eu faço parte desse grupo. Mas na realidade, eu estou trazendo aqui o sono, dormir, o dormir reparador, pela importância que é. Então, tem uma pesquisa recente que diz que é quando você dorme, é que você tem realmente a possibilidade de limpar uma placa que causa demência e Alzheimer. Você já parou pra pensar nisso? Então, se você não tem um sono tão reparador, olha só o perigo. A outra coisa é pra quem faz atividade física, faz... treina pra crescer o músculo, né? A musculação. Não é durante o exercício que você faz o músculo crescer. Durante o exercício, tem rompimento de fibras. E é no momento em que você dorme, que você descansa e que tem essa recuperação. E é quando o músculo cresce. Olha que massa! Então, se é bom pro seu corpo, se é bom pra sua mente, é bom também pro seu coração. O sono reparador. Agora, eu vou trazer uma outra imagem. Imagina assim. A ideia é essa, né? Imagina assim. É outra imagem. A ideia é essa. Quando você tá dormindo, os homenzinhos, os trabalhadores, eles vão lá e pegam escada, rodo, panos, baldes, produto de limpeza, e vão célula por célula fazer o trabalho deles, que é limpar. Aí, de repente, você levanta e toma um copo d'água. Você já imaginou o que acontece com esses homenzinhos? Cara, sabe o que acontece? Aí você deita e eles vão ter que se enxugar, trocar de roupa e começar o trabalho tudo de novo. É isso. Então, tenha um sono reparador. Se você não tem, se esse é o seu caso, procure ajuda. Mas não de remédio, né? Faz isso contigo. Não remédio. Procure ajuda. Ajuda profissional. Pode ser que você esteja precisando apenas... Apenas, quer ver, uma dica. Se você vai dormir às 10, comece a desligar tudo às 9, né? Desliga celular, desliga televisão. Vai olhando pra dentro. Pode ser uma meditação ou um áudio, guia pra você meditar, né? Leva um livro pra cama, deita e começa a ler um livro não técnico. Um livro. Não do seu trabalho. É isso. E bora viver a vida em sintonia e movimento. Tchau, gente. Tchau, gente.